Urgente! A casa caiu para o Xandão. Prova amassaladora revelada. Também vamos falar que a Globo, mais uma vez, solta a mão do Lula. Olha o que está acontecendo. E também, para terminar, aquele tal de Pangaré vai com tudo para cima do Lula. Aquele mesmo, o Pangaré, o filósofo que muitas pessoas acreditaram nele, aquele que dizia que o Lula seria muito melhor do que o Bolsonaro. Esse já desistiu. Está desesperado falando mal do Lula agora. Tudo isso você vai ficar sabendo mais aqui nos 22 Minutos com o Fábio. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que todos os dias às seis da manhã nós temos esse vídeo especial. 22 Minutos com o Fábio, para que você entenda tudo. Eu estava lendo, pesquisando aqui, e encontrei um vídeo do Deltan Dallagnol. E o nome do vídeo era A Casa Caiu para o Alexandre de Moraes. Então eu quero mostrar esse vídeo para você. Eu acho que o Deltan Dallagnol era aquele cara de direita limpinha, aquele cara que a gente não confiava muito, que ele bateu com a cara no chão, se levantou, pediu perdão, disse que estava errado, entendeu os seus erros e ele encontrou o caminho certo. Eu vejo o Dallagnol mais ou menos assim. Eu não tenho problema das pessoas que cometeram um erro, entendem que cometeram um erro, pedem o perdão e agora vá para o caminho certo. É isso que eu vejo no Dallagnol. Como é que você vê o Dallagnol? Você acha que o Dallagnol errou, mas ele agora acordou? Ou seja, ele levou muita porrada para acordar. Foi expulso, foi caçado, foi humilhado, mas às vezes a gente só aprende com as porradas. Se tivesse ouvido, se tivesse dado os ouvidos, se tivesse entendido o que a gente falava lá atrás, não teria acontecido isso. Mas vamos lá. Vamos lá ver o vídeo que ele diz, que o Dallagnol diz que a casa do Alexandre de Moraes caiu. Vamos fazer uma análise e vamos chegar à conclusão. Caiu mesmo? Vamos lá. Olha só o que ele falou aqui. Se eu fosse fazer um tweet, como bem faz sempre o nosso querido Serrão, o tweet seria Felipe Martins, preso político. Soltem, Felipe Martins. A alfândega americana finalmente se manifestou de forma categórica sobre Felipe Martins para dizer ele não entrou nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Em outras palavras, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos com Bolsonaro em dezembro de 2022. Ou ainda, Felipe Martins está preso há mais de quatro meses para uma viagem que ele não fez, sem denúncia. De modo que a prisão dele é duplamente ilegal. É ilegal por dois motivos. Primeiro, porque o fundamento de risco e de perigo da preventiva, que fundamenta uma prisão preventiva, que é o risco e perigo da liberdade da pessoa para a sociedade, que seria embasado esse risco, esse perigo, na viagem que Felipe Martins teria feito para fora do país. É um fundamento falso, mentiroso, que nunca existiu. Em segundo lugar, é ilegal, porque a prisão preventiva, sem denúncia, sem uma acusação formal feita dentro do prazo de 35 dias, é abusiva. E agora, ministro Alexandre de Moraes, qual vai ser a desculpa para manter Felipe Martins preso? E agora, ministro Gilmar Mendes, Felipe Martins está sendo mantido na prisão para delatar? Ou seu colega Moraes está cometendo tortura para extrair uma delação dele? O ministro Alexandre de Moraes está praticando o pau de arara do século XXI, que Toffoli tanto gosta de falar? E aí, ministro Toffoli? Para que a gente nunca esqueça do absurdo que é a prisão do Felipe Martins, vamos fazer um breve retrospecto do que aconteceu até agora. O Felipe Martins foi preso na Operação Tempos Veritatis em 8 de fevereiro de 2024, acusado de ser a pessoa que apresentou a menuta do golpe, assim chamada para Bolsonaro. Ao decretar a prisão, o ministro Alexandre Moraes afirmou, de acordo com as informações da Polícia Federal, que Martins teria viajado com o ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos da América em dezembro de 2022, e isso mostraria que existiria um risco de fuga dele. Contudo, a informação não era verdadeira. Você está aí sentado? Se não sente, porque a história que eu vou narrar agora é simplesmente inacreditável. A defesa de Felipe Martins juntou aos autos do processo a passagem aérea dele para Curitiba no dia seguinte em que ele teria viajado para os Estados Unidos, comprovando que ele estava no Brasil em dezembro de 2022, no final do ano, e não nos Estados Unidos. Mas o que fez o ministro Alexandre Moraes? Não aceitou. Ele pediu que o próprio país, os Estados Unidos, informasse se ele entrou ou não lá. Os americanos negaram responder a Moraes sem autorização do próprio acusado, do Felipe Martins. Aí, Felipe Martins, em seguida, juntou documentos dos Estados Unidos afirmando que não havia registros de entrada sua no país. Felipe Martins também juntou ao processo a lista de passageiros do suposto voo que ele teria pegado para os Estados Unidos com Bolsonaro, mas lá não estava o seu nome, mais uma prova. O ministro Alexandre Moraes então requisitou ao aeroporto, a partir do qual ele teria viajado para Curitiba, as imagens do aeroporto. E também pediu à empresa aérea para que informasse se Felipe Martins realmente fez a viagem para Curitiba. O aeroporto disse que não tinha as imagens, mas a empresa aérea confirmou que sim, que Felipe Martins havia embarcado para Curitiba, como ele tinha afirmado, e não para os Estados Unidos. Depois de tudo isso e de um pedido da própria PGR, do Ministério Público, do fiscal da lei para que a prisão fosse revogada, você acha que o ministro Alexandre Moraes soltou o Felipe Martins? Não. Alexandre Moraes solicitou que a Força Aérea Brasileira então mostrasse imagens do avião presidencial em que Bolsonaro teria viajado para os Estados Unidos para verificar a presença de Martins lá dentro do avião. Claro que isso aí não existia. E a FAB evidentemente respondeu que não tem essas imagens. A defesa de Felipe Martins passou a juntar então nos autos comprovantes como recibo de Uber, recibo do iFood para provar que ele estava no Brasil e não no exterior. E agora, dessa vez, veio a gota d'água. Os próprios americanos que comprovaram, vieram e comprovaram que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. O Felipe Martins segue preso há mais de quatro meses sem denúncia e mesmo depois de ele ter comprovado cabalmente nos autos que o pressuposto indicado pelo ministro Alexandre Moraes para sua prisão era falso, que a base caiu, ou seja, tirou as peças debaixo daquele castelo de cartas construído pelo ministro, mesmo assim, mesmo provando que ele não saiu do Brasil, mesmo provando que ele não viajou para os Estados Unidos, mesmo assim, o ministro o manteve preso. Isso deveria ter acarretado tudo isso a imediata soltura, a revogação da prisão preventiva. Até mesmo a PGR reconheceu o erro da Polícia Federal e do ministro e deu parecer favorável à soltura, mas Felipe segue preso até hoje, ilegalmente, sem denúncia. Ele é, na melhor definição do termo, um preso político. Se as prisões são ilegais, jurídicas, é que elas não são. Qual é a razão dela se não é a lei? Se fosse vingança, é pessoal de alguém contra um desafeto do vítima, contra o autor do crime, como pode ter sido aquele caso da prisão das pessoas que supostamente ameaçaram morais e jamais poderia um juiz decretar a prisão das pessoas de quem ele é a vítima, mas se fosse vingança pessoal aqui contra o desafeto, a gente estaria falando de uma prisão abusiva por perseguição pessoal, mas contudo, no caso do Felipe Martins, o componente é diferente, é político. Todos os presos que estão sendo presos são de uma ideologia que o STF quer vencer e que, segundo um ministro do STF, o STF já derrotou o bolsonarismo. Derrotamos os bolsonarismos, disseram eles. Alguns ministros querem a prisão por outra razão de cunho político, evitar que o 8 de janeiro volte a acontecer, o que é também uma razão política, não é jurídica. então não tem como negar que essas prisões são motivadas politicamente, são sim prisões políticas. Não tem outro jeito de encarar esse comentário, esse que está acontecendo, esses fatos, não tem outro jeito de encerrar essa análise do que dizer soltem Felipe Martins. Pessoal, eu concordo com tudo que o Dallagnol falou aqui. Nós mostramos para você ontem um trecho do vídeo do Sebastião Coelho. A gente pode mostrar para você hoje de novo. Eu não sei se você estava na nossa outra live, foi um assunto diferente que nós falamos. Na nossa live aconteceu agora, a gente mostra tudo o que aconteceu naquele momento e o Sebastião Coelho tinha falado disso aqui. Então a gente pode mostrar para você agregar aqui. Até no movimento. Tá bom, agradeço. Então essa é a primeira coisa. Então o Felipe Martins está preso de forma absurda. de forma desumana e vou dizer mais aqui, hein? Tá tendo um movimentozinho lá na prisão, senhor diretor de Pinhais, do presídio, médico penal de Pinhais, eu estou bem atento ao movimento que o senhor está fazendo aí. Fique bem ciente disso. O senhor está querendo tirar o Felipe, colocar numa ala com quatro, sem se preocupar com a segurança. Estou denunciando aqui de porco. Pronto, vou denunciar aqui. O senhor está tentando tirá-lo do trabalho que ele está na biblioteca, ajudando os demais presos por causa da sua questão política. O senhor sabe disso, não sabe? E o senhor sabe agora que eu sei, tá bom? Então fica o alerta do ar. Peraí que isso aí é uma bomba. Isso é uma bomba. Ó, o desembargador Sebastião Coelho, que é advogado do Felipe Martins, ex-assessor internacional da presidência da República, no governo do Jair Bolsonaro, ele está fazendo aqui uma denúncia, está trazendo em primeira mão essa denúncia em relação às condições da prisão do Felipe Martins. Por favor, Sebastião, repita o que você acabou de dizer e, por favor, explique para a nossa audiência. quando o preso entra em qualquer prisão e eu fui juiz de execuções penais, você tem uma chamada comissão técnica de classificação para dizer onde é que esse preso vai ficar. Desde que Felipe está preso, tem mais de quatro meses, ele está, ficou um período de isolamento total, isolamento total, que não necessitaria, ele não é bandido, mas ficou, mas depois desse isolamento ele foi colocado numa ala com uma certa tranquilidade e foi colocado para trabalhar na biblioteca. Então, nesta semana que começou esse movimento na quarta-feira passada e houve a informação que eu tenho que houve uma reunião e isso foi passado pelo doutor Ricardo Schiff, que é o outro colega que é do Paraná que está acompanhando diariamente a situação, que houve uma reunião de uma comissão dizendo, não, agora nós vamos tirá-lo da biblioteca e colocá-lo numa ala com quatro outros detentos ou cinco que nós não sabemos quem são. Os senhores não têm ideia de que o Felipe Martins é um assessor internacional, que esse moço pode ser morto na prisão, que esse moço pode sofrer uma tortura ali na prisão até por presos mandados, não são os agentes penitenciários, até por presos mandados. E o diretor da prisão, nós temos já os seus dados, que ele tem ligação política com o Partido dos Trabalhadores. Não sei como até um governo de direita tem um assessor dessa maneira. Então, o senhor diretor e o senhor ministro Alexandre Moraes, eu estou dizendo o que está acontecendo lá. Cara, o seu Sebastião Coelho, se você não sabe, ele sim é juiz, muito diferente dos togados da Suprema Corte que a maioria não são. Na verdade, ele é um desembargador, ele está acima de um juiz. Então, ele sabe muito do que ele fala, diferente, mais uma vez, do careca. E o que acontece? O Dalanhol, ele faz um vídeo dizendo, Alexandre Moraes e a casa caiu. O seu Sebastião Coelho mostra mais um erro aí, mais uma... Obviamente, o que está acontecendo no Brasil, vamos direto ao assunto, o Cid estava preso mais ou menos por quatro meses e ele sofreu essa tortura psicológica, tortura física, até ele confessar que havia algum tipo de crime com o Bolsonaro. Ou seja, fizeram uma tortura até ele fazer uma delação. Aí ele fez uma delação e foi solto automaticamente. Nós temos a certeza absoluta que o Felipe, por ele ter sido a pessoa que supostamente entregou a minuta ao Bolsonaro, eles querem uma delação. Eles estão o torturando para que ele faça uma delação e ele diga que houve algum tipo de golpe, sendo que ele sabe que não houve golpe, todos nós sabemos que não houve golpe. Então é uma tortura para conseguir uma delação dessa pessoa. Isso a gente sabe, está claro. Quando o Dallagnol faz um vídeo e diz que a casa caiu, eu e você entendemos que sim, caiu. Como que a casa caiu? A casa caiu quer dizer que foi tudo descoberto. estão as provas de que ele não pode estar preso. Estão as provas de que isso sim é uma prisão totalmente política para destruir uma pessoa. Concordo plenamente, a casa caiu. Mas, o problema é quem é que vai prender o Alexandre de Moraes? Quem é que vai fazer algo? Se está comprovado que ele fez várias ilegalidades, o que pode ser feito com ele? O que pode ser feito com alguém que é juiz da Suprema Corte? Esse que é o problema que nós estamos aqui. Porque o problema, o crime, já foi comprovado. Mas, uma vez o crime comprovado, como é que a gente pode fazer para que o Alexandre de Moraes pague por esse crime? Como que a gente faz? A gente tem que impeachment-lo. Bom, impeachment-lo, a gente só tem um Senado. Acredito eu que teremos um Senado em 2026 que possa fazer isso, mas é só em 2026. Agora não temos esse Senado. O que nós temos agora é um Pachecozão que não vai fazer nada e nós não temos senadores suficientes para fazer algo. Então, realmente, eu acho que isso é bom. A casa realmente caiu, ou seja, tudo foi descoberto e isso é bom para que a gente venha documentar e venha carregar esses documentos cada vez mais lá para 2026 e etc., mas no momento eu não vejo ninguém, quem é que vai prendê-lo, quem é que vai fazer esse tipo de trabalho. Esse que é o problema. Então, eu concordo com o Dallagnol, a casa caiu, mas quem é que eu vou botar atrás das grades? Aí está a pergunta e difícil. Vamos ali ao Pangaré, o Pangaré que é os filósofos brasileiros. Olha só esse cara. Esse cara aqui é o mesmo que nós temos até um vídeo. eu não vou nem botar aqui, pessoal, mas ele é aquele cara que dizia, deixa eu ver se eu encontro, se eu encontrar aqui rapidinho, eu boto aqui, deixa eu ver se eu encontrar, o cara tem 200 mil vídeos aqui, se eu encontrar rapidinho, eu boto, porque é interessante a gente ver para você entender o que eu falo, porque senão fica assim meio, ah, mas você, aqui, está aqui, pronto, olha aqui, eu acho um pequenininho, tem um grande, peraí, ah, não, esse aqui é do Constantino, esse aqui, olha só. A dúvida que o Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro. Fala de novo, fala de novo, como é que é? Não há dúvida que o Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro, como político, capaz, técnico, né? Olha, olha, o Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro, capaz, técnico, aí me vem esse imbecil, o tal do filósofo Pangaré, aí ele me fala isso aqui agora. O Lula está meio desgoverno no Lula, Como é que é? Lula é o quê? O governo Lula está meio desgoverno no Lula, né? Já há algum tempo, eu tenho a impressão que se o Haddad não fosse tão próximo ao Lula, já tinha dançado, né? Como ministro da Fazenda, porque a impressão que dá é que ele está à deriva, né? E nesse assunto específico, é claro que existe uma teoria, segundo a qual o Estado tem que investir para criar desenvolvimento, né? Mas o Lula não vai mudar de ideia, eu não acho que ele vai mudar de ideia, eu acho que ele vai arrastar o governo dele inteiro com esse discurso de gasto, ele tem uma diferença de quando ele foi o Lula 1 e o Lula 2, ele tinha dinheiro para gastar, agora ele não tem. Isso já era falado quando ele ganhou a eleição, né? Ele não tem. Então, ele fala de aumentar a arrecadação, ou seja, vamos tirar mais dinheiro de vocês que produzem, né? De corte de juros, mas a gente vai continuar a gastar. É claro que o nome disso é irresponsabilidade fiscal, né? E parece uma teoria arcaica, uma coisa de alguém que continua sendo uma espécie de líder de um país atrasado da América Latina, né? Estereotipadamente falando. Esse, é o que eu estou falando para vocês, cara, é complicado. Esses pangarés, né, que se julga super inteligente, graças a Deus, nunca li um livro desse bosta, tem a coragem de dizer para todos nós que o Lula é muito melhor do que o Bolsonaro e que o Lula é técnico. Aí agora, tá aí desesperado dizendo que o Lula não tem nada de técnico, que o Lula é um bosta e que o Lula é muito pior que o Bolsonaro. Ou seja, é inacreditável, é inacreditável, não dá para você inventar essas coisas. Não dá, entendeu? Mas isso aí é o que a gente vê no Brasil hoje, infelizmente. Aí aqui, nós temos aqui, olha só, isso aqui está interessante, ó. Deixa eu fazer assim para melhorar para você ver melhor aqui. Olha assim, olha assim, acho que é assim melhorar. Vamos ver se assim melhora. Ó, melhorou, né? Tem mais um ouvido moco em Brasília e todo mundo não tem mais um ouvido moco em Brasília que não saiba. A briga do governo, o problema do governo está dentro do próprio governo. Usando de novo as palavras do ministro do Supremo que a gente ouviu ontem, há diletantismo, ou seja, uma escolha deliberada e quase prazerosa de dar tiro no próprio pé. Isso é uma loucura. Cara, isso aqui é muito bom, quer dizer, que o governo, ele tem prazer de atirar no próprio pé, cara. Cara, e o mais prazeroso ainda é ver a Daniela Passapano Lima falar isso. Chora, minha filha, chora, porque o papai, seu papai está dando tiro no pé, vai. Fico me perguntando de onde vem esse prazer? De onde vem? 2026, amor. Pois é, mas aí 2026 está batendo na porta e as pessoas vão ficar atirando um no outro? Para ver quem vive até lá, talvez não sobe ninguém. Não aprenderam nada, né? Enquanto a direita se prepara para substituir Jair Bolsonaro, a esquerda está brigando, está dando tiro um no outro, né? Vai entender. Daqui a pouco a gente traz uma avaliação de um ex-ministro do Bolsonaro, vou deixar só o saborzinho aqui. Ele me atendeu hoje aos risos dizendo eu estou cansado já de ganhar desse governo. Olha, o mais engraçado, cara, não sei se vocês repararam quando ele fala aqui, olha o que ela falou aqui, repara isso aqui, ó. Tira um no outro, né? Vai entender. Daqui a pouco a gente traz uma avaliação. Aqui, essa parte. Jair Bolsonaro, a esquerda está brigando, está dando tiro um no outro, né? A esquerda, a esquerda, não sei se você reparou. Enquanto eles estão preparando porque supostamente é substituir o Bolsonaro, tem várias escolhas, nós sabíamos que tem o Tarcísio, tem o Zema, tem o Caiado, tem a Michele, todos podem substituir o Bolsonaro, o Bolsonaro pode escolher-nos e eles ganham a eleição, a esquerda está dando tiro um no outro, a esquerda está dando um tiro no pé, e dizia, cara, eles são da esquerda. O que ela quase falou foi, nós estamos dando tiro no próprio pé, nós estamos brigando, nós estamos soltando a mão do outro. Você pode reparar que quando ela fala esquerda, ela quer dizer nós, porque são eles, eles são da esquerda, eles são desse time. Quando eles veem o Lula dando tiro no pé, eles falam do Lula com dor no coração. quando a Passapano Lima diz que a gente não consegue esconder mais, é com dor no coração que ela fala isso, porque eles são os jornalulistas. Eles são jornalulistas. A Globo é totalmente globalista, mas essa mulherada é tudo jornalulista. Galera, Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso, 22 minutos comigo. Quem ficou até o final, bota uma mãozinha assim e faça uma oração para a gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.